Hoje lhes trago uma simpatia muito fácil de se fazer e também muito efetiva para que a pessoa amada tenha olhos apenas para ti para que não olhe para mais ninguém para que não queira ficar com outra pessoa para que pense o dia todo em ti o poder que ativará esse feitiço é crer no que você faz antes de começar, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você possa receber novos vídeos que serão de muita ajuda para você bom, essa simpatia não tem dia, não tem hora e também não tem fase lunar para ser realizada como sempre falo, os feitiços e simpatias que eu trago aqui no canal não movimentam energias negativas ou espíritos de baixa vibração e que serve apenas para potencializar energias positivas para você e para o que você deseja alcançar é importante que você assista esse vídeo até o final e siga todos os passos desse feitiço sem remover ou alterar qualquer um dos elementos apresentados aqui faça em um momento que você possa estar tranquilo, tranquila e que nada, nem ninguém possa atrapalhar esse momento de você fazer esse ritual os materiais que nós vamos utilizar nesse feitiço são metade de uma folha metade de uma folha A4 branca, sem pauta é um tamanho mais ou menos assim a metade de uma folha sem pauta uma caneta, está aqui uma caneta pincel ou lápis de cor vermelha não pode ser outra cor, utilize apenas cor vermelha e também uma vela está aqui a vela pode ser uma vela vermelha, pode ser uma vela branca qualquer uma das duas que você tenha à sua disposição você pode estar utilizando ou vermelha ou branca para começar você vai acender essa vela utilizando fósforos não utilizamos isqueiros, não utilizamos outras formas não fósforos de madeira você vai acender a vela para começar o nosso ritual com essa vela nós estamos iluminando o nosso feitiço agora nós vamos impregnar na folha de papel a nossa energia cortando as laterais você vai sair cortando aqui as laterais da folha cortando, cortando e à medida que você vai cortando você vai impregnando a sua energia nesse papel você vai mentalizando essa pessoa mentalizando o que você deseja que essa pessoa tenha olhos para ti que te procure que lembre sempre de ti que não queira estar com outra pessoa que não lembre de ninguém que não seja você que tenha olhos únicos e exclusivamente para você para o amor de vocês tá bom? então você vai passando vai tirando aqui à medida que você vai fazendo isso vai mentalizando e vai passando aqui ó você vai impregnando essa folha com a sua energia tá? terminou você coloca aqui de ladinho você passa a sua mão também ó para você mentalizar também né? esfregando passando aqui ó mentalizando a pessoa pode colocar uma foto ali de frente né? pode colocar uma foto no seu celular para você olhar para essa pessoa também na foto e mentalizar ela com maior facilidade tá? você vai passando aqui ó vai mentalizando tá? então fez isso energizou a folha com as suas mãos com a sua energia então o que nós vamos fazer? agora nós vamos desenhar dois olhos aqui na folha tá? você vai pegar ó e vai fazer dois olhos desse jeito aqui ó aqui deixa eu ver aqui passo aqui aqui tá? aí vou lá e mentalizo né? fazendo isso ó dois olhos tá? deixa eu mudar bem que a iluminação aqui da câmera pra ficar melhor pra vocês enxergarem né? pronto tá aí mudei ajustei aqui a cor né? da câmera pra ficar melhor pra vocês enxergarem pra vocês visualizarem aqui o que a gente tá fazendo tá bom? então coloquei aqui o desenho os olhos da forma como você tá vendo tá certo? fiz passei passei fiz o outro passei passei são dois olhos agora dentro dos olhos você vai escrever o seu nome tá? para que de maneira simbólica a pessoa amada sempre veja você pense em ti para que você seja sempre o centro da sua atenção nesse caso como exemplo eu vou colocar o nome Mário tá? um exemplo tá? você vai colocar o seu nome tá? Mário Mário tá? tá aqui ó escrevi o nome Mário certo? escrevi agora o que você vai fazer? debaixo dos olhos você vai escrever o nome da pessoa amada no meu caso por exemplo eu vou escrever aqui o nome da Maria 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 da Silva né? é só um exemplo aqui embaixo é o nome da pessoa amada tá bom? olha aí Maria da Silva é só um exemplo bom escrevi o nome aqui da pessoa amada escrevi aqui dentro o meu nome né? agora ao redor da folha você vai escrever o seguinte ó você vai escrever aqui embaixo só terá olhos para mim só terá olhos para mim mesmo jeito aqui do lado só nos quatro cantos aqui do papel tá? só terá olhos para mim aqui em cima só terá olhos para mim você vai escrever ao redor dos olhos tá aqui ó só terá olhos para mim só terá olhos para mim tá? aqui ao redor o nome da pessoa amada e o seu nome dentro dos olhos ok agora nós vamos colocar o papel de frente para a vela tá? você vai colocar de frente para a vela que a luz da vela ilumine os olhos da pessoa amada que pense em você a todo momento e que tenha olhos apenas para você tá certo? você vai colocar as duas mãos assim e você vai falar as seguintes palavras de poder para poder ativar esse feitiço tá? colocar as duas mãos assim a partir de agora tu você fala o nome da pessoa amada só terá olhos para mim não verá nada mais que não seja eu teu único e verdadeiro amor que assim seja assim será está feito agora para continuar olhe fixamente para os olhos no papel e vamos visualizar essa pessoa tá? imagine suas carências suas mãos seus braços se tiver a foto olhe para a foto mentalize tudo aquilo que você deseja atrair né? atrair essa pessoa até você os seus sentidos o seu pensamento esteja direcionado para você tá? sinta essa pessoa perto de você visualize ela te abraçando ela te amando faça isso durante alguns minutos que você considera que é o suficiente para mentalizar essa pessoa e tudo que você gostaria que acontecesse entre vocês tá? ao finalizar a mentalização o que você vai fazer você vai dobrar o papel em três partes tá? para dentro três partes para dentro uma duas três três partes para dentro agora você vai colocar esse papel dentro do travesseiro do seu travesseiro e vai deixar lá por três dias e três noites certo? deixa a vela se consumir lá por completo no lugarzinho seguro e você vai deixar esse papel aqui debaixo do teu travesseiro dentro do teu travesseiro durante três dias e três noites no dia seguinte quando a vela finalizar ou quando a vela finalizar você pode descartar as ceras da vela que sobrou tá bom? você pode jogar fora e vai deixar esse papel aqui três dias seguidos ao finalizar o terceiro dia você pode também descartar esse papel fora pode jogar ele fora tá? é o prazo de atuação desse feitiço é o prazo de atuação para que essa pessoa pense em ti tenha olhos para ti queira estar contigo tá? se você fizer com muito sentimento força e fé você vai ver que conseguirá toda a atenção dessa pessoa amada tá certo? então gente espero que vocês gostem que vocês tenham gostado desse feitiço se gostou deixa seu like comenta compartilha e principalmente se inscreve no nosso canal tá? meu muito obrigado gratidão imensa por acompanhar nosso vídeo e vamos tentar fazer né isso vamos mentalizar essa pessoa e fazer o passo a passo assim como eu ensinei aqui nesse vídeo meu muito obrigado gratidão e até mais tchau 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 tchau